Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e aproveitando o aniversário de lançamento do Resident Evil 5 agora em março estou fazendo esse top 3 aqui dos melhores momentos do jogo os meus momentos favoritos, às vezes não é o seu, né? então fica até o final e aí depois você coloca aí nos comentários se você concorda, se você discorda e se você discorda você coloca a lista dos seus 3 momentos favoritos de Resident Evil 5 que eu quero saber mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir pra que você se inscreva no canal deixa o seu like, já deixa o seu like, gente um like me ajuda tanto, tipo, não custa nada você deixar o seu like então deixa o seu like nesse vídeo, eu tô falando com carinho, sei que você vai gostar desse vídeo então deixa o seu like e compartilha o nosso canal com os seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube e se Deus quiser, rumo aos 100 mil inscritos oremos bom, gente, eu vou fazer o meu top 3 baseado só e somente no jogo base então eu não vou incluir nem os momentos do Lost in Nightmares e não do Desperate Escape eu já adianto que eu gosto muito do Lost in Nightmares inteiro, assim então tipo, ele pode ser até uma menção honrosa aqui, tá? o Desperate Escape é legal, mas não toca meu coração igual o Lost in Nightmares então vou falar só de momentos do jogo base e o meu terceiro momento favorito de Resident Evil 5 é o Complete Global Saturation e eu vou pedir, por favor, ao editor que coloque essa cena sem a minha a minha... eu falando de fundo, por favor, coloca aí o DC Douglas maravilhoso falando Complete Global Saturation eu gosto porque nesse momento, apesar de eu não gostar do rumo que Resident Evil 5 levou com o Wesker totalmente descontrolado ao mesmo tempo é a primeira e única vez que a gente vai ver o Wesker tão descontrolado e não mais mantendo aquela aparência fria e calculista então vou dizer que sim, gostei na verdade eu vivo num conflito comigo mesma porque eu gostaria muito mais que o Wesker tivesse sobrevivido, né? infelizmente quando ele começa a perder o controle sobre as suas ações e sobre as suas ambições e resolve ele mesmo botar a mão na massa pra matar o Chris e a Sheva infelizmente ele encontra a sua ruína, né? então você tem que ser, sim, frio e calculista não importa a dificuldade da situação e foi isso que o Wesker me ensinou o meu segundo momento favorito é a Family Reunion que a gente descobre que a garota que tava com o capuz, né? a grande... a capacho, né? do pessoal da Tricell e do próprio Wesker era na verdade a Jill que havia sido dada como morta e aí a gente tem a revelação da Jill quando o Wesker tira o capuz do rosto dela e até o Chris fica... Jill! e aí quando o Wesker chama de Family Reunion, né? que é a reunião de família... não é isso uma grande reunião de família? cara, volta tudo lá na minha memória Resident Evil 1, na mansão Spencer, os stars reunidos quando todo mundo ainda era amiguinho, entre aspas porque as pessoas não sabiam das intenções do Wesker, não é verdade? não sabiam que ele era um agente duplo então, na verdade, um agente triplo, né gente? porque ele tava também com os próprios planos dele de, né? de se vender pra uma corporação rival da Umbrella mas, cara, é muito emocionante, sabe? porque o Resident Evil 5 se passa em 2009 enquanto que o Resident Evil 1 é lá em 98 então são 11 anos aí, né? essa... essa luta do bem contra o mal, né? os stars sobreviventes de o Chris, principalmente o Chris, né? que era muito mais ativo nessa batalha o Chris era a visão, né? do protagonista contra o grande antagonista que era o Wesker e esse embate... cara, do Cor de Verônica, por exemplo o Wesker socando o Chris é maravilhoso! é meu momento favorito da série inteira e aí a gente tem... o que? a gente tem... nossa! aquela cena do Family Reunion Jill Chris o Wesker cara, aquilo é muito maravilhoso são, tipo, os três protagonistas do meu coração da minha vida juntos ali e aí rola uma treta porque a Jill vira muito louca ali com o P30 que ela tá com uma substância que deixa ela muito doida ela tá sob o controle do Wesker e da Excela e aí... ai, cara é muito maravilhosa essa cena e... eu amo, eu amo vale a pena passar por aquele corredor de Licker maldito aquela sala dos Licker que vende tudo tudo que é canto só pra ver essa cena porque ela é muito maravilhosa antes de eu falar o meu primeiro momento favorito eu já vou fazer a menção honrosa aqui porque... não tem como, gente a música tema do jogo nos créditos que é Pray aquela música muito mas muito maravilhosa é... ela fala na letra assim can madness be the only cure pode a loucura ser a única cura a voz dela aqueles sons é... que remetem a África na música e... se você assistir o making off do Resident Evil 5 que eu vou deixar linkado o vídeo dele na descrição vocês vão ver que o compositor ele chora de emoção gravando a trilha sonora e a própria música aparece um pedacinho né que a gente vê a cantora cantando essa música ela gravando né a música gente dá um quentinho no coração é a coisa mais bonita do mundo e ela é maravilhosa a voz dela é muito maravilhosa então vou deixar aqui essa menção honrosa porque Pray é uma música que toca lá dentro cara a letra é fantástica eu não... nossa eu fico até emocionada eu fico emocionada quando eu lembro da música de verdade e o meu primeiro momento favorito o meu top 1 é claro que tinha que estar os meus dois protagonistas favoritos né gente a Jill sendo salva pelo Chris depois que arranca o dispositivo do peito dela e ela tá nos braços do Chris e tudo e ela pede pro Chris por favor você tem que acabar com isso e aí ela fala assim pra ele você não confia na sua parceira? e aí ele olha pra Sheva e olha pra ela olha pra Sheva gente é muito lindo esse momento é muito bonito é muito bonito e tem toda uma trilha bonita de fundo e cara fazia 3 anos que eles não se reuniam porque o Chris achou que ela tava morta então essa cena é muito linda pena que eles não tiveram o tempo né de se recompor de colocar o papo em dia vocês sabem que eu shippo o Jill e Chris mas eu não vou colocar nesse mérito aqui né porque já vão né ai não tem nada a ver com romance não sei o que pra mim tem tá meu canal minhas regras tá eu sou 10 assim eu tô no meu canal eu falo o que eu quiser não tô mentindo tô brincando né mas é verdade em partes tem né então é isso aí né então tem regras aqui sim tá regras tá e Valenfield é uma delas porque eu amo esse casal maravilhoso mas de qualquer forma essa cena é muito bonita cara porque assim eles são parceiros de vida de luta é muito bonito quando a gente vê os dois se reunindo de novo e cara mesmo com a Jill ali ele segue né o que ela pediu e aí ela fala assim pra Sheva cuida dele ai é muito bonitinho e aí a Sheva pode deixar ai é muito bonitinho eu amo essa cena e eu sou ai eu fico tão emocionada só quando eu lembro dessa cena eu já fico muito emocionada e é por isso que essa é a minha cena favorita de Resident Evil 5 pronto falei bom então vamos lá gente comentem aí embaixo se vocês gostaram da minha lista se vocês concordam se discordam se discordam quero saber qual é a lista de melhores momentos de Resident Evil 5 de vocês então deixa tudo aí nos comentários inclusive eu tô gravando esse vídeo numa live na Mixer então se você quiser assistir a gravação de outros vídeos como esse aqui já segue nosso canal lá na Mixer a gente tá fazendo lives lá toda terça, quarta e quinta às 3 da tarde então segue lá mixer.com.redatabase ou pra facilitar a sua vida residenteaudatabase.com.lives e pra facilitar mais ainda eu deixei tanto o link aqui nos cards quanto também na descrição então assim, não tem desculpa pra você ir lá criar a sua conta quer uma dica? cria um Twitter e loga na Mixer com a sua conta do Twitter e aproveita e segue o Resident Evil Database no Twitter, no Instagram e em todas as redes sociais cujos links também estão na descrição e não se esqueçam galera que vocês podem apoiar o nosso trabalho lá no padrim.com.br barra residenteaudatabase a partir de um real por mês no cartão de crédito você bota no cartão e esquece gente, pelo menos mil pessoas fizessem isso a gente tinha podcast a cada 15 dias então nos ajude sendo um padrinho lá no padrim bota lá um realzinho no cartão de crédito ajuda demais você nem sente você esquece mas pra nós faz toda a diferença e se preferir você pode apoiar a gente aqui diretamente pelo YouTube clicando no botãozinho seja membro embaixo do player e você pode nos apoiar a partir de 3 3? 3 reais 3 reais por mês é suficiente para que você nos ajude a continuar desempenhando esse trabalho que a gente faz aqui aproveita faz um dataflix tem um monte de lives gravadas numa playlist escrito gravações de lives mas que apesar da playlist ser pública só quem é membro consegue assistir essas lives gente, tem mais de 50 horas só de Lore quem gosta de Lore é um prato cheio para fazer um dataflix nesse canal por 3 reais? gente, é muito barato na boa e por último e não menos importante não se esqueçam que a gente tem uma caixa postal então se você quiser mandar qualquer coisa aqui para o Resident Evil Database manda na nossa caixa postal cujo endereço está na descrição mas não esquece de avisar por qualquer uma das nossas redes sociais ou você pode avisar pelo instagram que é mais fácil manda uma direct em instagram.com.br Resident Evil Database todas as nossas redes estão na descrição então é só avisar que você mandou para a gente ir na agência buscar eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau